Somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela Sua graça e Seu amor. Somos o bom, perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela Sua graça e Seu amor. Sempre que você precisar, irmão, perdoarei de coração. Esta é a vontade do Pai, que me perdoou em Cristo Jesus. Somos de verdadeiros, uns dos outros, no amor que foi de Deus. Que nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar, pra quebrar a comunhão. O meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar. Perdão, perdão. Perdão, perdão. Somos devedores, uns dos outros, do amor que foi de Deus. Que nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar, pra quebrar a comunhão. O meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar. Perdão. Perdão. Amém